Olha só, 4 horas e 5 minutos, vamos começar falando desse problemão aqui, problemão pro PT do Paraná, né, porque o líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado Riquem Filho do PT, segue realizando críticas à falta de comunicação do governo federal com os deputados paranaenses. As insatisfações agora são com a visita da ministra da cultura Margareth Menezes ao Estado, sem avisar a bancada petista. Nós antecipamos um pouco desse assunto ontem aqui no Riquem Notícias Opinião. Tanto Riquem Filho quanto seu pai, o ex-governador Roberto Riquem, reclamaram da postura de Lula em elogiar Ratinho Júnior e concordar com o modelo de pedágio proposto na gestão de Jair Bolsonaro. Hoje nós fomos atrás do deputado Riquem Filho para entender onde ele considera que esteja o problema na comunicação do PT. O que será que Riquem Filho disse? Vamos ouvir. Pela terceira vez vem um representante do governo federal ao Paraná e não avisa os deputados da bancada de oposição, os deputados da bancada do PT no Estado. Isso seria um susto se já não estivéssemos vendo o governo Lula aceitar o pedágio mais caro do mundo e comemorar isso numa assinatura junto do governador Ratinho. Nós vamos continuar defendendo o interesse público do Paraná e não vamos passar pano para ninguém. Não estamos satisfeitos com o tratamento que o Paraná e o PT Paraná vem recebendo do governo federal. Bom, hoje o ex-governador Roberto Requião voltou a fazer críticas públicas ao presidente Lula em uma rede social, o político escreveu que o acerto do novo pedágio é uma derrota para o PT do Paraná e uma vitória do bolsonarista Ratinho Júnior. Requião concluiu a postagem dizendo que é para o paranaense preparar o bolso porque o pedágio mais caro do mundo vem aí. Ele escreveu isso onde? No Twitter? No Twitter. Vamos atrás dessa postagem do Twitter aí do Roberto Requião para a gente mostrar para os nossos ouvintes porque é interessante que eles vejam de onde partiu essa informação do Roberto Requião porque nós também apuramos que a indisposição do clã Requião com o governo federal vem afetando a relação dentro do próprio PT paranaense. E há um racho explícito entre a bancada na Assembleia com os membros ligados à deputada federal Glaise Hoffman. Inclusive o deputado Arilson Chiorato viaja na semana que vem na quarta-feira para Brasília e só volta no domingo à noite. O objetivo da viagem é tentar encontrar uma solução para o impasse entre as duas alas petistas. Olha só aí na nossa live você que acompanha a gente pela internet tem o tweet de Roberto Requião. Ele usa inclusive uma postagem do portal Metrópolis para fazer o seguinte. Derrota para o PT paranaense e vitória do bolsonarista Ratinho Júnior. Minha gente preparem o bolso, o pedágio mais caro do mundo vem aí. O mais engraçado ou o que mais chama a atenção nessa postagem é que Roberto Requião foi governador por duas vezes. Hoje ele diz que estava sempre preso a amarras contratuais e não conseguia fazer nada. Mas esse mesmo senhor é aquele da promessa baixa ou acaba que nunca acabou. vivemos duas décadas com o pedágio aqui no Paraná sem sair do lugar. Pelo contrário, com a tarifa aumentando, a tarifa aumentando, a tarifa aumentando e agora vem esse tipo de crítica em relação ao acordo firmado pelo governo paranaense de Ratinho Júnior do PSD e pelo governo nacional, pelo presidente da República Lula essa semana em Brasília, intermediado, claro, pelo Sandro Alex, secretário de Infraestrutura, pelo também ministro dos transportes Renan Filho. Então, o que cheira, o que parece toda essa questão é uma grande dor de cotovelo. Israel, nosso operador aqui, ele muito chamou a atenção para isso e é a sensação que os ouvintes têm também lendo os comentários aqui na nossa live. Parece ciúme, parece dor de cotovelo, mas também vale uma reflexão em relação a toda essa história envolvendo o PT paranaense. Quem está errando mais? É a bancada mais baixa, local, aqui em não tentar um diálogo ou procurar um acordo e, pelo contrário, só trocar farpas? Ou o PT nacional ou talvez a bancada federal de fato está errando e ignorando, tratando os paranaenses como patinhos feios? Vale a reflexão interna do partido. Agora, Arilson Chiorato vai ter que ser aquela mão quente, aquela mão leve para tentar apaziguar os ânimos, seja em relação a Glaze Hoffman, Zeca Dirceu, que também causa uma estranheza, uma ciumeira nos integrantes locais do Partido dos Trabalhadores, ou então para apaziguar aqui dentro do partido, porque tem muito problema. Na verdade, Arilson Chiorato, presidente estadual, tem sim uma missão, que é tratar desses problemas de egos inflados em relação às visitas dos ministros aqui ao Estado e também tem toda a problemática de Renato Freitas, que internamente estão trabalhando, estão tratando sim como eles lidam com todas essas saídas da caixinha do deputado estadual petista. Então, o jeito é esperar para ver e você lembra da postagem de ontem do Requião Filho usando aquele gif do Lula tomando um banho. Banho de água fria nos petistas paranaenses.